Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 26 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade, amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Quero alegria, lavar a alma com o som da bateria Vem ter a mão, me abraça, viaja comigo pro céu Solta avião, levanta a taça, convido orgulho pra derrida fiel Vem ter a mão, me abraça, viaja comigo pro céu Solta avião, levanta a taça, convido orgulho pra derrida fiel Um brinde ao jubileiro de prata e a vida massa pra comemorar Explode um grito na galera, vem gol de fera para delirar Explode um grito na galera, vem gol de fera para delirar Hoje sou criança, lembrei cantado de brinquedo e fantasia Da minha lembrança, sonhei dourado, vi brinquedo e poesia Vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade, te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade, te amo, te amo de verdade Fadas e rainhas, mil heróis da minha história O que é bom pra sempre, fica gravado na memória Fiel ou alegre, colofila Todo mundo quer sambar, sem roscar na serpentina Olha pra mim, sabe o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou gargalhar, quero alegria Amar a alma com o som da bateria Olha pra mim, sou do funk, tira onda minha bateria Alô Fiel, esse é o nosso centenário Sacode, sacode Amar a alma com o som da bateria Me dê a mão, me dê a mão Me abraça, viaja comigo pro céu Sou caminhão, levanta a praça Com muito orgulho pra delirar Um brinde, um brinde ao jubileu de prata Convido a massa pra comemorar Escolhe um grito na galera Vem gol de fera para delirar Escolhe um grito na galera Vem gol de fera para delirar Hoje sou criança Vendei cantado de brinquedo e fantasias Minha lembrança Sonhei dourado e brinquedo e poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar, acredito, mais bonito Ai, que gostoso amor Ai, que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar, acredito, mais bonito Te amo demais Ai, que gostoso amor Ai, que saudade Ai, que saudade Te amo, te amo de verdade Ai, maravilhas Fadas e marinhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória E eu vou lá, flequim Polônia Todo mundo quer sambar Sem buscar na serpente Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria E tem a mão, me abraça Viaja comigo pro céu Solta avião, levanta a caça Com muito orgulho pra derrir o da fiel Vai, me dê, me dê E tem a mão, me abraça Viaja comigo pro céu E a canção Solta avião, levanta a caça Com muito orgulho Com muito orgulho pra derrir o da fiel Ai, um brinde Um brinde ao jubileiro de praga Na gira, na gira E a vila massa pra comemorar Esclare um grito na galera Vem gol de fera para delirar Esclare um grito na galera Vem gol de fera para delirar E hoje, hoje sou criança Lendei cantado de brinquedo e fantasia Minha lembrança Minha lembrança Sonhei dourado E brinquei de poesia Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Ai, que gostoso Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Te amo Te amo De verdade Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Te amo Te amo De verdade Maravilhas Fadas de rainhas Mil heróis Da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Que é bom agora, vai Fiei Errou Atequim Colovila Todo mundo quer sambar Sem loucar Na serpentina Olha pra mim Pra me ver o sorriso É carnaval Sou bem do riso Vou gargalhar Quero alegria Lavar a alma Com o som da bateria Olha pra mim Sou no funk Tira onda minha bateria É carnaval Sou bem do riso Esse é o nosso centenário Vou gargalhar Quero alegria Sacode Lavar a alma Com o som da bateria Me deu Me deu Me abraça Viaja Viaja comigo pro céu Sou caminhão Levanta a taça Convido o orgulho pra derrida Vem do Jubileiro de prata Convido a massa Pra comemorar Escolhe um grito na galera Vem do de fera Para derrida Escolhe um grito na galera Vem do de fera Para derrida Hoje sou criança Vem cantado de brinquedo e fantasias Na minha lembrança Sonhei dourado E brinquedo e poesia Vou te levar Pro infinito Vou te beijar Pra um jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo Te amo de verdade Vou te levar Pro infinito Vou te beijar Pra um jeito mais bonito Te amo demais Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo Te amo Que verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis Da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado Na memória E errou o arlequim Polomira Todo mundo quer sambar Sem buscar na serpente Alegria Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Sou rei do riso Vou cargalhar Quero alegria Lavar a alma Com o som da bateria Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Sou rei do riso Vou cargalhar Quero alegria Lavar a alma Com o som da bateria E tem a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Solta avião Levanta a taça Com o orgulho Pra delirio da fiel Me demite E tem a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Que a canção Sou avião Levanta a taça Com o orgulho Com o orgulho Pra delirio da fiel E um brinde Um brinde ao jubileiro de prata Imagina, imagina Vila massa Pra comemorar Explode um grito na galera Tem gol de fera Para delirar Explode um grito na galera Tem gol de fera Para delirar E hoje Hoje sou criança Vem me encantado De brinquedo e fantasia Minha lembrança Minha lembrança Sonhei dourado E brinquei de poesia Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Ai que gostoso Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo Te amo de verdade Vou te levar Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo Te amo De verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis Da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Vem eu O alegrino Colovila Todo mundo quer sambar Sem roscar na serpentina Olha pra mim O que é um sorriso É carnaval Sou bem do riso Vou gargalhar Quero alegria Amar a alma Como sombra a bateria Olha pra mim Eu sou do funk Tira onda minha bateria Alô Fiel Esse é o nosso centenário Sacode Sacode Me abraça Viaja comigo pro céu Sou caminhão Levanta a taça Tão muito apoio pra derrida Um brinde ao jubileu de prata Convido a massa pra comemorar Esclode um brinde na galera Vem gol de fera para derrida Esclode um brinde na galera Vem gol de fera para derrida Hoje sou criança Vem bem cantado de brinquedo e fantasias E na minha lembrança Sonhei dourado e brinquedo e poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar, acredito, mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar, acredito, mais bonito Te amo demais Vai que gostoso amor Ai que saudade Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Me errou a flequim Colomina Todo mundo quer sambar Sem buscar na serpente Olha pra mim, caro o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou cargalear, quero alegria Lavar a alma, com o som da bateria Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou cargalear, quero alegria Lavar a alma, com o som da bateria E tem amor, me abraça Viaja comigo pro céu Solta avião, levanta a caça Com o fio orgulho pra derrir o Davi Vai, me dê, me dê E tem amor, me abraça Viaja comigo pro céu Que é que eu sou? Solta avião, levanta a caça Com o fio orgulho Com o fio orgulho pra derrir o Davi Vai, um brinde Um brinde ao jubileiro de prata Lachinha, lachinha E a vida amassa pra comemorar Explode um brinde na galera Vem gol de fera para delirar Explode um grito na galera Vem gol de fera para delirar E hoje, hoje sou criança Vem me encantado de brinquedo e fantasia Minha lembrança Da minha lembrança Sonhei dourado e brinquei de poesia Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Eu vou te levar Vou te levar Pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Fadas e rainhas, mil heróis da minha história O que é bom pra sempre fica gravado na memória Fiel ou ardequim, colofila Todo mundo quer sambar, sem roscar na serpentina Olha pra mim, faz o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou gargalhar, quero alegria A varalba com o som da bateria Olha pra mim, faz o teu carnaval Esse é o nosso centenário Sacode, sacode A varalba com o som da bateria Me deu, me deu Me deu, me abraça Viaja, viaja comigo pro céu O que é que eu sou? Sou caminhão, levando a taça Convido, orgulho, pra derrida Um vinho Um vinho ao jubileu de prata Convido a massa pra comemorar Escode o brito na galera Vem gol de fera para delirar Escode o brito na galera Vem gol de fera para delirar Hoje sou criança Vendo encantado de brinquedo e fantasias Na minha lembrança Sonhei de orar E brinquedo e poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar com o tipo mais bonito Ai que gostoso, amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar com o tipo mais bonito Ai que gostoso, amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Maravilhas Fadas e rainhas, mil heróis da minha história O que é bom pra sempre fica gravado na memória E errou o arlequim, polomina Todo mundo quer sambar, sem roscar na serpentina Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou rei do riso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou rei do riso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria Me tem a mão, me abraça Viaja comigo pro céu Solta avião, levanta a taça Com o orgulho pra delírio da fiel Me tem a mão, me abraça Viaja comigo pro céu Solta avião, levanta a taça Com o orgulho pra delírio da fiel E um brinde Um brinde ao jubileiro de prata E um brinde ao jubileiro de prata Com o filho da massa pra comemorar Explode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Explode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Hoje sou criança Vem me encantado de brinquedo e fantasia Na minha lembrança Na minha lembrança Sonhei dourado e brinquei de poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar pro jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Nada, tudo mais Vou te levar pro infinito Vou te beijar pro jeito mais bonito Eu amo demais Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade A amarrilhas, sim Madas e rainhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre fica gravado na memória Fiel ou atequim, colofila Todo mundo quer sambar, se enroscar na serpentina Olha pra mim, sabe o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou gargalhar, quero alegria Alvar a alma com o sol da bateria Olha pra mim, sabe o teu sorriso É carnaval, sou bem do riso Vou gargalhar, quero alegria Alvar a alma com o sol da bateria Me deu amor, me abraça Viaja comigo pro céu Sou caminhão, levando a taça Convido orgulho pra derrida Um brinde ao jubileiro de prata Convido a massa pra comemorar Estorde o brito na galera Vem dor de fera para delirar Estorde o brito na galera Vem dor de fera para delirar Hoje sou criança Vem cantado de brinquedo e fantasias Na minha lembrança Sonhei dourado e brinquedo e poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória E erro o arlequim Colomina Todo mundo quer sambar Se emboscar na serpenteira Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou rei do riso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da batidinha Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou rei do riso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria Vem ter a mão Vem ter a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Solta avião Levanta a taça Com o orgulho pra delirio da fiel Vem ter a mão Vem ter a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Que a canção Solta avião Levanta a taça Com o orgulho Com o orgulho pra delirio da fiel Ai, um brinde Um brinde ao jubileiro de prata E a vila massa pra comemorar Explode um grito na galera Vem gol de fera para delirar Explode um grito na galera Vem gol de fera para delirar E hoje Hoje sou criança Vem me encantado de brinquedo e fantasia Minha lembrança Minha lembrança Sonhei dourado Vim brinquedo e poesia Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai, que gostoso Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Ai, que saudade Te amo Te amo Eu vou te levar Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Te amo Te amo Reis neam glândulos Vanas e rainhas Mil heróis Da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado Na memória E eu Alegre Ko-lo-vila Todo mundo quer sambar Se enlou return na serpentina olha pra mim pra viver um sorriso é carnaval sou bem do riso vou gargalhar quero alegria amar a alma como o sol da bateria olha pra mim quero ver o carnaval sou bem do riso vou gargalhar quero alegria amar a alma como o sol da bateria me deu amor me deu amor me abraça viaja comigo pro céu que é que eu sou sou caminhão levando a taça com muito orgulho pra derrida um brinde um brinde ao jubileu de prata ouvindo a massa pra comemorar estou de um grito na galera vem do de fera para derrida esconde o vento na galera vem do de fera para derrida hoje sou criança vendei cantado de brinquedo e fantasias na minha lembrança vou te levar vou te levar pro infinito vou te beijar pro jeito mais bonito ai que gostoso amor ai que saudade te amo te amo de verdade vou te levar pro infinito vou te beijar pro jeito mais bonito te amo demais ai que gostoso amor ai que saudade te amo te amo de verdade ai maravilhas fadas e rainhas mil heróis da minha história o que é bom pra sempre fica gravado na memória que errou que errou a flequim polomina todo mundo quer sambar sem buscar na serpente olha pra mim abre teu sorriso é carnaval sou bem do riso vou cargalhar quero alegria lavar a alma com o som da bateria olha pra mim abre teu sorriso é carnaval sou bem do riso vou cargalhar quero alegria lavar a alma com o som da bateria e tem amor me abraça viaja comigo pro céu solta avião levando a taça vou com o orgulho pra derrida vai me demitir ninguém amou me abraça viaja comigo pro céu solta avião levando a taça com o orgulho vou com o orgulho pra derrida vai um brinde um brinde ao jubileiro de praga e a vida massa pra comemorar explode um grito na galera tem gol de fera para delirar explode um grito na galera tem gol de fera para delirar e hoje hoje sou criança rendei cantado de brinquedo e fantasias da minha lembrança sonhei dourado e brinquei de poesia vou te levar pro infinito vou te beijar do jeito mais bonito ai que gostoso ai que saudade te amo te amo de verdade vou te levar pro infinito vou te beijar do jeito mais bonito ai que gostoso amor ai que saudade te amo te amo te amo de verdade maravilhas fadas e rainhas mil heróis da minha história o que é bom pra sempre fica gravado na memória Fiei, 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 fiei. Tira onda minha bateria, levanta na velha. Esse é o nosso centenário, sacode, sacode. Me abraça, viaja comigo pro Céu. Sou um caminhão, levante a braça. five, six, 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 six. Convido a massa pra comemorar Escolhe o brito na galera Vem gol de fera para delirar Escolhe o brito na galera Vem gol de fera para delirar Hoje sou criança Vendei cantado de brinquedo e fantasias Na minha lembrança Sonhei dourado e brinquei de poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar, acredito, mais bonito Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar, acredito, mais bonito Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Te amo, te amo de verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória E eu vou a flequim Polônia Todo mundo quer sambar Sem buscar na serpente Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Sou bem do riso Vou cargalhar Quero alegria Lavar a alma Com o som da bateria Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Sou bem do riso Vou cargalhar Quero alegria Lavar a alma Com o som da bateria E tem a mão Minha praça Viaja comigo pro céu Solta avião Levanta a taça Com o orgulho Pra derrir da fiel Vem me amar Minha praça Viaja comigo pro céu E a canção Sou caminhão Levanta a taça Com o orgulho Pra derrir da fiel Ai, um brinde Um brinde ao jubileiro de praga E a vila massa Pra comemorar Esclare um grito na galera Vem gol de fera Para delirar Esclare um grito na galera Vem gol de fera Para delirar Hoje sou criança Vem me encantado De brinquedo e fantasia Minha lembrança Minha lembrança Sonhei dourado E brinquei de poesia Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Ai, que gostoso Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Polítias Te amo Te amo de verdade Eu vou te levar Vou te levar Eu vou Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Eu amo demais Ai, que gostoso, amor Ai, que saudade Te amo Te amo Te amo de verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis Na minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Fica gravado na memória Fica gravado na memória Fica gravado na memória Olha pra mim Olha pra mim Sou no funk Tira onda minha bateria Alô fiel Esse é o nosso centenário Sacode Sacode Música Música